Em Nova Iorque foram presas e presentes a tribunal sete pessoas envolvidas no caso que levou à detenção de 17 pessoas em Itália relacionadas com a máfia calabresa, uma investigação conduzida pelas autoridades italianas e pelo FBI. Os detidos são acusados de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado. O esforço conjunto entre Itália e Estados Unidos teve como objetivo pôr fim a uma rede transatlântica que estava a ser desenvolvida em âmbitos como o tráfico de drogas que iriam da América do Sul para a Itália. A família do crime organizado italiano estava a tentar envolver-se com uma de Nova Iorque. A polícia italiana veio até aqui, trabalhámos em conjunto, para evitar que esta família encontrasse em Nova Iorque segurança. As autoridades dos dois países, usando agentes infiltrados, terão conseguido frustrar a entrega em Itália, de cerca de 500 quilos de cocaína pura, que deveria vir da Guiana escondida em enlatados e congelados. Com esta operação, que levou dois anos a ser concluída, ficou a saber-se que Andrangheta tentava controlar há muito tempo as atividades ilegais nos Estados Unidos, que durante anos pertenceram à Cosa Nostra, a máfia siciliana.